Poucas pessoas, né, porque devido o jogo nem tinha lançado, já tava cheio de problema técnico, de servidores e tal, que o tal do Resident Evil Village Reverse, o modo multiplayer do Resident Evil Village, foi adiado para o meio do ano. Sinceramente, cara, eu não conheço ninguém, ninguém que tá animado por isso aqui. Resident Evil Village vai sair e é isso que a galera quer. Esse modo aqui online é desnecessário, né? O modo multiplayer do Resident Evil Village, chamado Reverse, não deve ser lançado junto com o GameBase no mês que vem. Aparentemente, o modo jogo foi adiado e deverá ser publicado somente no segundo semestre. E meses estão sendo enviados para os embaixadores do Resident Evil, pessoas que participam dos testes do título, afirmam que o modo multijogador chegará no verão de 2021, que indica período de inverno no Mistério Sul. Apesar do comunicado, a Capcom não deu mais detalhes sobre o assunto, não justificou o adiamento. Anteriormente, a empresa havia dito que o Reverse seria lançado junto com o Village. Daqui a pouco, mais de uma semana. Bom, é, assim, né? Quem se importa com isso aqui? Essa que é a verdade.